Há um mês, a vida de Tarastopolia era dar concertos e esgotar estádios com os seus companheiros, com os quais forma uma das bandas mais conhecidas na Ucrânia, os Antichila. Hoje são soldados em Kiev e querem usar o seu estatuto para levar a voz da Ucrânia ao mundo. Dois deles têm treino numa academia de polícia e o guitarrista fez parte das forças armadas ucranianas, mas quando a guerra começou, tudo o que sabiam pareceu esfumar-se no meio do caos. Não quero dizer que isso é panico, mas foi um pouco nervoso para todos, porque ninguém esperava que os russos atacassem nosso país tão amplo, tão ampla guerra, que vai ser ampla guerra com missiles, com milhares de milhares de milhares de milhares de milhares. e o outro. Ninguém lhe dá a russos vencer, ninguém, ninguém. Todos, as pessoas, as pessoas, as milhares de milhares de milhares, vão lutar até o final. Nós sentimos aqui que o azul e o azul se tornou uma tendência. Então, como se fosse o Ucrânia, isso se tornou uma tendência. É o mesmo tipo como os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens. Putin é um louco totalmente. Eu posso dizer mais que Putin é um terrorista internacional. E a Rússia, em esta forma, como existe agora, é um estado terrorista. Então, o que ele está falando? Se o nosso presidente, como de uma família jovem. Nos últimos dias, os anti-Chila voltaram a ter a atenção mundial depois de terem feito um apelo para atuarem à distância num concerto de solidariedade com a Ucrânia em Birmingham, Inglaterra, a 29 de março, organizado por Ed Sheeran. A banda, que filmou um dos seus videoclipes em Portugal, agradeceu o apoio do país e sobre o futuro, têm uma certeza. Eu não acho que nós esperamos, eu sei, eu sei, eu sei que nós vamos para Portugal e nadar no oceano. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.